Nas terras de um antigo clube onde há paixão Se fez história, um time que ninguém ignora com seu desejo de vencer Os craques valentes guerreiros partem em busca do triunfo E o testa africa se agiganta enfeitando os corações Visto sua camisa com orgulho e poça no meu coração Os dias de jogo são a essência do que sou, do que acredito Vá testa africa em sua trajetória História que brilha em suas cores e nada mais importa Vá testa africa em sua trajetória História que brilha em suas cores e nada mais importa Além do espírito do seu futebol Além das páginas que virão